Ela acende com as caras de mal, e já sabe da produta Ela acende com as caras de mal, e já sabe da produta Então você não faz a poluição, da bonifica e da poliografia Então você não faz a poluição, da bonifica e da poliografia Então você não faz a poluição, da poliografia Então você não faz a poluição, da poliografia É a polícia Aqui, aqui, vai da criança Aqui, aqui, vai da criança Aqui, vai da criança Aqui, vai da criança